Oi gente, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é domingo e como vocês sabem, eu vou mostrar minha rotina de hoje preparando o almoço. Eu espero muito que vocês gostem, eu estou um pouquinho atrasada, é 11h46 e eu estava editando um videozinho para postar no Instagram, inclusive se tu não me segue, me segue lá. Eu mostro também o meu dia a dia por lá, estou postando um videozinho de maquiagem por lá também, estou muito blogueirinha. Por isso que eu me atrasei, porque eu estava editando e tudo mais. E agora vou começar a preparar o almoço. Dia de domingo aqui em casa a gente sempre almoça tarde, tomamos café mais tarde, então consequentemente almoçamos mais tarde. O DJ já lavou os tênis, eu já estendi roupa que ficou batendo ontem, já coloquei mais para bater e aí eu vim para o computador, editei esse videozinho lá para o Insta e agora é hora de preparar a comida, né gente? Porque senão vou ficar muito tarde e eu gosto de adiantar para não terminar muito tarde, porque senão o domingo voa. Mas é isso, espero que vocês gostem do vlog de hoje, deixa o like, tá bom? E também se inscreve aqui no canal se por acaso você não é inscrito, micro-ondas, obrigado. E é isso, vamos lá me acompanhar. Vou me arriscar hoje, gente, fazer lentilha, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. E vamos lá, vamos ver se dá certo. Eu já olhei alguns vídeos no YouTube, já tenho mais ou menos noção de como que faz. O cardápio de hoje está bem simples, mas também gostoso, então vamos ter lentilha, arroz com cenoura, que vocês sabem que eu amo, sempre faço, e frango ao molho. Gente, eu amo frango ao molho, então eu acho que super combina e vai ficar tudo gostoso. Vou começar a gente picar os temperinhos aqui para a lentilha e para o frango. Então aqui eu tenho uma cebola, dividi no meio, ó, opa, tá vendo? Aqui é um pimentão médio, eu vou usar ele inteiro, porque ele já está assim, ó, um chinho meio feio. Então para não perder eu vou usar ele todo, e aí eu coloco na lentilha e no frango também. E um tomate grande, esse tomate está bem grandão, ó. Aqui no meu pilão eu já soquei uma cabeça de alho com sal, ó, bem socadinho. Aí esse alho aqui é para o arroz, para a lentilha e para o frango. Já soquei de uma vez, porque eu não fico toda hora, né, socando. Agora é só picar aqui e a gente já vai começar o processo. Aqui na panela eu já tenho o frango cortadinho e limpinho também, já está lavadinho. E aí E aí E aí E aí Separei ali no prato um pouquinho do alho Aqui tem mais ou menos uma colher Aí eu vou colocar um pouco de cebola Um pouco de tomate E um pouco de pimentão Aí aqui eu vou socando Pra esses temperos aqui soltarem bastante sabor Caldinho gostoso E aí eu já misturo com o alho Já vou colocar esse frango no fogo Aí aqui eu vou vir com colorau Bastante Porque eu não gosto de frango branco Cominho Que não pode faltar no frango Frango pra mim gente Tem que ser bem temperado Senão eu não consigo comer E tempero baiano Eu fui ali na pia e misturei tudo pra poder pegar esses temperinhos que eu coloquei aqui de início Agora eu vou ligar o fogo E vou vir com esses temperinhos aqui do pilão que eu soquei tudo E vou colocar aqui Eu geralmente faço frango na panela de pressão Mas hoje eu vou fazer assim na panela mesmo Bem temperadinho Fica muito bom Aí aqui ó Eu vou deixar esse frango refogar aqui nesses temperinhos Já tá um cheiro maravilhoso gente Bom gente o frango já tá aqui ó Refogando tá vendo Aí agora eu vou começar a preparar a lentilha Aqui na panela eu coloquei Menos da metade assim de linguiça calabresa Se você tiver bacon também pode ser Aí aqui eu vou deixar essa linguiça fritar bem E aí eu venho com os temperinhos E já mostro pra vocês como que eu vou fazer O tempo de preparo da lentilha é mais rápido do que a de um feijão E não necessariamente precisa colocar de molho Tá bom? Então eu não coloquei de molho Ó gente a linguiça já tá bem fritinha Eu vou vir com a cebola E aqui ó Eu vou deixar essa cebola dar uma refogada E já entro com o alho também Cebola bem refogada Alho Agora que a linguiça, o alho e a cebola já refogaram Eu venho com o pimentão e o tomate Eu vou deixar aqui gente Esse tomate e esse pimentão Dá uma refogadinha também Pra pegar o sabor de tudo aqui E aí eu já entro com a lentilha Coloquei uma água aqui ó Pra poder aquecer Eu gosto de colocar água já quente Tanto no arroz quanto no feijão Sei que a lentilha não é feijão Mas acho que vocês entenderam Ó, já refogaram bem aqui Agora eu vou vir com a lentilha Como eu falei pra vocês Eu não deixei ela de molho Eu só lavei aqui, tá? Agora eu vou vir com a água Que já tá quente E vou colocar água aqui gente Até cobrir ó Tá vendo ó Toda vez que eu tô fazendo lentilha Então eu não sei quanto de água vai Mas é até você ver que ela tá macia cozida Tá bom? Eu vou acertar aqui agora o sal E os temperinhos que eu gosto Tá bom? Bom gente O meu almoço tá todo no fogo A lentilha tá com cheiro maravilhoso Tá quase secando a água que eu coloquei Já vou pegar aqui pra experimentar Pra ver se coloco mais água Provavelmente sim O arroz tá aqui também ó Eu esqueci de colocar cenoura Fiquei com preguiça Não vou colocar Vai ser arroz branco mesmo E o frango ó Tá aqui também quase bom Então já tá bem adiantado aqui o meu almoço Ó gente A água da lentilha já tá quase secando E ela ainda não tá boa Acabei de pegar aqui um pouco Ainda falta um pouquinho pra ficar cozida Então eu vou colocar mais água Até cobrir de novo Então é isso Vocês vão provando Pra ver se tá no ponto Como que tá Tá bom? Que eu vou deixar cozinhar de novo Aí eu volto pra falar pra vocês Assim que ficar pronto Vou fazer gente Um suquinho de limão Pra acompanhar o nosso almoço Aí eu espremo o limão aqui E depois eu transfiro pra jarra Pra ficar mais fácil Então vamos lá E aí eu vou deixar cozinhar de novo E aí eu vou deixar cozinhar de novo Bom gente O meu almoço já está todo pronto O arroz A lentilha E o frango Ficaram assim Maravilhosos Uma delícia Já experimentei um pouquinho de cada um Meu Muito bom mesmo Agora eu vou tomar um banho Pra gente poder almoçar Eu gosto de tomar banho antes do almoço Porque aí depois do almoço Eu posso relaxar de boa E eu também já limpei a cozinha Antes da gente almoçar Barri o chão Limpei o fogão Que estava todo sujo Ó Está bem limpinho agora Já veio a louça que eu sujei Ó Já coloquei ali a tábua pra secar A loucinha aqui pra escorrer Então depois do almoço Ficam só os pratos que a gente usar mesmo Banho tomado Agora eu vou arrumar a mesa aqui Pra gente poder almoçar Já estou com fominha já gente Porque faz bastante tempo Porque a gente tomou café Então a fome já deu Música 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 Já almoçamos Agora eu vou deitar aqui um pouquinho Descansar um pouco Mais tarde eu vou editar vídeo pra vocês Pra postar amanhã Segunda-feira E é isso Se eu for fazer mais alguma coisa Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Oi gente Oi gente Hoje já é quinta-feira E eu não finalizei o vlog de ontem Então vim aqui finalizar E também quero bater um papo com vocês Referente a uma nova fase aí na minha vida Pra quem me acompanha lá no Instagram Já tá sabendo mais ou menos Porque eu postei um boomerang lá Falando que era o meu último dia na empresa E sim Eu não estou mais trabalhando fora Então vim aqui explicar pra vocês O que aconteceu Por que eu não vou mais trabalhar Já tem cerca de um mês mais ou menos Que eu estava pensando em sair do trabalho Pra poder me dedicar aqui no canal Postar conteúdo diferente pra vocês Me empenhar mais tanto aqui no canal Quanto lá no Instagram Que também é um trabalho pra mim E eu estava muito indecisa do que fazer Se eu iria sair Se eu iria ficar Pedi orientação a Deus Conversei com o Dija Perguntei o que ele achava E ele sempre me apoiando Como sempre Muito obrigada meu amor Por estar sempre do meu lado Me apoiando Me ajudando assim Nas coisas que às vezes a gente fica na dúvida Do que fazer Então eu ainda estava orando Pedindo a Deus Pra me mostrar o melhor a se fazer Pra me dar assim uma luz Sabe? Se possível Até ela ficar no outdoor assim Piscando E gente Como eu falei pra vocês Fiquei aí Um mês mais ou menos Orando Pedindo a Deus Ansiosa demais Sem conseguir dormir E Eu estava decidida Que ia esperar Até mais ou menos No meio do ano Fazer um acordo lá na empresa Que eu trabalhava Pra poder sair Aconteceu o seguinte A empresa que eu trabalhava Fechou E eu não precisei Fazer esse acordo Porque a empresa que eu trabalhava Fechou Então O momento é agora Gente Eu vou Ficar só com o YouTube mesmo Eu estou assim Muito feliz Porque De alguma forma É Isso está acontecendo Sabe? E triste Porque a empresa fechou O Alex Que é o dono É super meu amigo Assim mesmo Gosto dele demais É Sempre me ajudando Enfim É um cara muito Muito bacana mesmo E eu fico triste Por esse lado Sabe? Pela empresa ter fechado Mas eu creio que Deus Ele sabe de tudo É No momento certo Ele vai honrar Todo mundo Eu creio muito nisso E É isso Gente O que aconteceu É A empresa fechou E eu já estava pensando em sair Então Eis que o momento agora chegou Vou me dedicar o máximo Aqui no canal Para vocês É Não prometo vídeos Todos os dias Porque o que eu gosto É de qualidade E não de quantidade Então Quero ter Um conteúdo muito bacana Quero trazer conteúdo bacana Aqui para vocês Que antes eu não tinha tempo Porque a minha rotina Era trabalhar fora Chegar em casa Aquela rotininha ali Básica E Agora eu quero trazer Outros conteúdos Para vocês É Espero muito Que vocês gostem Que vocês estejam aqui Me acompanhando Porque agora Oficialmente O Youtube É o meu trabalho Gente É o meu trabalho mesmo E eu conto muito Com vocês aqui Para poder me ajudar A curtir Comentar Enfim Me acompanhar aqui No Youtube mesmo E eu quero também Pedir sugestões Para vocês deixarem Aqui de vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Além da minha rotina Cozinhando Quais outros vídeos Vocês querem ver aqui Isso vai me ajudar muito A preparar vídeos legais Para vocês também Então é isso Quem ficou morrendo De curiosidade Lá no Instagram Porque eu Falei lá primeiro Surgiu muitas perguntas Se eu fui demitida Por que eu saí O que aconteceu E gente Está tudo bem Sério Está tudo bem mesmo Foi o momento Entende? Foi o momento certo Para eu começar A trabalhar apenas Com o Youtube Então A partir de hoje Quinta-feira Hoje é quanto? 28 E até o aniversário Da Ju Parabéns Ju Que Deus te abençoe Meu amor Já te desejei Feliz aniversário Aí na tua casa Mas quero deixar aqui Público Para a galera também Hoje é dia 28 Então hoje eu começo Mesmo a trabalhar Apenas com o Youtube E eu conto com vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Dessa nova fase Da minha vida Que Deus nos abençoe E muito obrigada Por vocês estarem aqui Comigo assistindo Compartilhando Se inscrevendo Dando like Isso é muito importante Para mim mesmo Tá bom? Então é isso Só queria esclarecer Isso para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vlog aí Que eu gravei no domingo Gente Hoje é quinta-feira Tá bom? Um beijo Muito obrigada por assistir Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau